Alô, internauta, acessa aí, srct.com, bora, 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 alô, srct, tá todo mundo aí? Ah, moleque, e que a luz de quem nos ilumine pro caminho da vitória. Oh, 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 lê, 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 quem gosta de samba não pode perder. Oh, 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 lê, 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 S, R, Z, D. Oh, 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 lê, 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 quem gosta de samba não pode perder. Vem pra gente, vem pra gente S, R, Z, D, se liga Tocou a sirene, começou A cobertura total Ao livro e a colores do seu carnaval Tem barco de samba, tem premiação Os bastidores do seu pavilhão Navegar nas ondas da folia Compartilhar essa magia Oh, 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 lê-lê-lê-lê Quem gosta de samba não pode perder Oh, 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 lê-lê-lê-lê S, R, Z, D Oh, 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 lê-lê-lê-lê-lê Quem gosta de samba não pode perder Oh, 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 lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê S, R, Z, D, D Vai começar a festa! E sim, tá, tá! Troca, o S, R, Z, D Os melhores do carnaval Pavilhão, navegar, nas ondas da folia, compartilhar essa magia Oh, 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 quem gosta de samba não pode perder Oh, 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 S, R, Z, D Oh, 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 quem gosta de samba não pode perder Oh, 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 eh, 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 S, R, Z, D S, R, Z, D S, R, Z, D Ai, moleque! Eu adoro S, R, Z, D Adoro! Amém! 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 Obrigado.